Olá mundi seja todos muito bem vindos ao nosso canal eu sou Júlio Vieira mas antes do conteúdo de hoje começar já se inscreva no canal clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal então bora para o vídeo olá meus queridos seja todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e nós vamos falar sobre Big Brother Brasil 23 o ator Gabriel Santana e o médico Fred Licácio trocaram beijo na boca na primeira festa aí do Big Brother após o show da Anitta o Gabriel pediu para provar o gosto do beijo do médico eita que gosto será esse né e rolou um beijão na primeira festa do Big Brother 2023 os protagonistas dessa cena foram o ator Gabriel Santana o ex Chiquitita e o médico Fred Licácio né o artista que ficou famoso por interpretar aí o Mosca no remake de Chiquititas em 2023 lá no SBT já havia sinalizado que queria beijar o médico e ainda segundo o site observatório dos famosos depois de revelar que beijaria Fred Licácio né Gabriel Santana continuou na investida com o médico o ator se aproximou do brother colocou colocou aí o dedo sobre o lábio dele que pergunta você quer algo e ele responde eu quero um beijo seu diz o ator aí o médico foi falou pode ser respondeu aí né na sequência e aí os dois protagonizaram aquele beijão e não foi beijo de novela não tá gente a primeira festa do Big Brother Brasil 2023 deu o que falar nas redes sociais sociais depois Gustavo e Keller Alves e Bruna Guipão né e Gabriel foram a vez né de que eles também se beijaram aproveitaram a festa aí se deram bastante beijos aí e os integrantes do camarote gente já estavam flertando desde o início da festa a gente vem aí acompanhando nas redes sociais através do Globoplay né e a gente acompanhou que eles já estavam flertando aí olha bem desde o início do show da Anitta e claro a gente que tá aqui fora nós ficamos muito felizes com esses beijos maravilhosos mas eu quero saber a opinião de vocês aí vocês gostaram dos casais ou das pegações que aconteceram nessa festa vocês são a favor desses beijos vídeos o que que você acha deixa aqui no comentário porque eu quero saber tudinho mas não se esqueça de se inscrever no canal e claro clicar no Sininho para sempre receber notificações de vídeos novos essa é a mundo